Se nada mudar, fica tudo sempre igual Mas é um novo dia e mudar pode ser legal Não tem porquê não tentar, mãos a obra então vamos lá E agora é a hora, hora de ver O mundo chega, é só planeja, depois realiza E quem começa não quer parar Porque o novo vai te transformar Tudo fica igual até que um dia não dá mais Tá na hora de mudar ou ficar pra trás O novo dia que já chegou Não tem jeito agora, já te conquistou E agora é a hora, hora de ver O mundo chega, é só planeja, depois realiza E quem começa não quer parar Porque o novo vai te transformar Porque o novo vai te transformar Porque o novo vai te transformar Ah!